Juvenal ou Repórter E como chegaram a esses dois, o menor e esse adulto que estavam em poder dessa moto, como disse, encontrada em um matagal. O registro do BO do senhor Edmar, que nós já estamos entrando em contato com ele, foi levado por quatro indivíduos no dia 6 do 5, apenas com três dias. Ele deixou a moto lá na porta de uma residência, na rua 18, e os quatro indivíduos levaram essa moto. Agora o que chama a atenção é que a placa não está batendo, certo? A terminação aqui no BO, certo? É 9959NXC9959. Lá no final não é 59, mas sim 56. Essa placa, Edson, pode até ser de uma outra moto, foi tirada e colocada dessa, né? Possivelmente. Nós vamos ainda checar com mais calma, estamos conversando com os dois. Possivelmente os dois estão envolvidos, certo? Até porque, como ele levou a gente nesse local lá, ele estava. Ele está dizendo que não, que o outro indivíduo que levou a moto, ele andava simplesmente com o indivíduo, mas não participou. Mas vamos investigar, até porque é menor, nós estamos investigando com calma, com tranquilidade, para chegar não só a eles dois, mas aos outros dois também que participaram do crime. Juvenal ou Repórter